Em Varsóvia, Polônia, uma luz brilha, uma luz que está tocando a vida de um homem que ficou cego quando tinha um ano de idade. Ao longo dos anos, Varsóvia tem sido repetidamente afetada pela guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, cerca de 85% dos edifícios da cidade foram bombardeados. Mas a superação das pessoas daqui permitiu que esta cidade há uma longa lista de ataques. Hoje, Varsóvia é uma cidade global com mais de 2 milhões de pessoas, muitas delas ansiosas por ouvir sobre esperança e salvação. Marian vive na Polônia. Ele perdeu a visão com um ano de idade. Marian costumava ir à igreja, mas depois que seu ministro falou que a igreja tinha o poder de mudar a lei de Deus, ele a deixou para sempre. Anos mais tarde, no entanto, sua esposa encontrou um grupo de estudos bíblicos e ela se apaixonou pela Bíblia. Ela sugeriu que eu fosse a este grupo e decidisse por mim mesmo se eles estavam realmente estudando a Bíblia ou não. Posso andar pela cidade com a minha bengala? Então decidi ir até a igreja sozinho. Quando eu cheguei, me tornei uma sensação, um homem cego e em segundo lugar, que chegou lá sozinho. Marian foi bem recebido na igreja adventista. Ele fez novas amizades, participou do culto e mais tarde foi convidado para um almoço e um estudo bíblico. Ele apreciou tudo e rapidamente se tornou parte da família. E a partir desse momento, todos os sábados, temos visitado esta igreja adventista com nossos filhos. Como diretor da Escola Sabatina, eu uso os guias de estudo da Bíblia disponíveis online e tudo o que eu preciso, eu incorporo em meus estudos. Semanalmente, Marian ouve o programa Hope Sabat School, enquanto prepara o material para seus professores. Esse estudo de aula interativo é produzido no idioma inglês e traduzido pela Hope Channel da Polônia, para transmissão e distribuição online através do YouTube. Eu acredito no canal Esperança, porque sei que quanto mais maneiras nós temos para nos comunicarmos, melhor. Eu envio links com informações sobre os programas para os meus amigos e envio e-mails com os links a cada professor da Escola Sabatina que conheço. Navegar no site não é muito difícil para Marian, porque ele usa um programa especial que o ajuda a encontrar esses vídeos na internet. Quando você é cego, você não clica em nada, você opera o computador pelo teclado. Então você digita o endereço e com as setas para cima e para baixo, você vai para o programa de sua escolha, enquanto o computador lê cada item para você. Muitas pessoas precisam de alguém que as ajude a ver Jesus. A Hope Channel da Polônia tem cativado uma audiência crescente através de programas traduzidos. Mas eles enfrentam um desafio com espaço limitado, no porão da sede da União Polonesa. A equipe da Hope Channel está orando para um estúdio de TV com luzes e câmeras para produzir conteúdo local contextualizado para as multidões que estão ansiosas por luz. Obrigado pelo seu apoio à Missão Adventista, através da oferta do 13º sábado. Esta oferta especial continua espalhando esperança a cada nação e povo. Transcrição e Legendas Pedro Negri